E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi e você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento lógico de toda a movimentação, para que você faça sua compra, sua venda, nas melhores regiões, seguindo sempre a tendência, a lógica e a razão do movimento. Por isso, eu já te peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para você não ficar de fora de nenhuma aula e já vai deixando aquele like para ajudar o canal, tá bom? Vamos para mais uma movimentação do gráfico. Então, vamos ver o primeiro ativo aberto aqui, Aldicade. Primeiro ativo aberto Aldicade, chegando em região, querendo fazer um padrão de vela aqui nessa região, deixou um padrão de uma possibilidade de correção. aparentemente uma movimentação que quer fazer com que o preço chegue nessa região e perca a força da movimentação ali, porém o movimento não está tão claro. Vamos ver o que ele vai fazer ali na movimentação. O movimento não está tão claro. Deixa eu aproximar aqui para ver. Agora sim, vendo essa movimentação de vela, rompe mínima do que a do anterior. Vou fazer aqui então uma entradinha seguindo essa microtendência de baixo. O que o Cadu espera que ele faça? Simples, que ele continue fazendo o seu movimento natural. Cadu, todas as vezes que eu vou fazer uma entrada no gráfico, eu preciso ter essa perspectiva de entendimento do gráfico, essa perspectiva de entendimento para onde o preço vai, qual é a possibilidade do preço fazer uma movimentação de queda, de alta. Sim, é isso que vai fazer com que eu tenha uma movimentação lógica do preço, um entendimento lógico. Por exemplo, eu sei que o preço chegou numa região de resistência, eu sei que o preço está trabalhando vendido naquela região, mas eu preciso de alguns detalhes técnicos autorizando a minha entrada. E é aí que a análise gráfica entra. Agora, é aí que eu vou chegar no gráfico aqui, vou ver este movimento e vou falar assim, é só eu entrar na região vendido. Está lá, está vendo? Movimentação clássica, movimentação clássica. O gráfico chega em região de resistência, faz padrão de vela, tem espaço para o candle continuar, rompe mínima de candle anterior, vou lá e aplico a minha entrada. Simples, né? Simples demais. Tem algum segredo nisso aqui, pessoal? Nenhum, nenhum. É só eu saber realmente o que o gráfico está fazendo, né? É só eu realmente entender um pouco sobre o gráfico. Inclusive, sobre entender gráfico, sobre entender padrões como esse, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis, que você pode baixar, fazer download. É simples, é só você entrar no meu canal do Telegram e fazer o download. Onde você encontra o canal do Telegram? Aqui, em meu canal do YouTube, você vê todos os links oficiais aqui, ó. Você vê o link de acesso ao treinamento, você vê o meu WhatsApp, você vê o meu Instagram e você vê o Telegram. Também, abaixo de toda a videoaula, você também tem acesso a esses links, tá? Então, quando você abrir aqui, ó, o canal do Telegram, vai aparecer aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir dois links para você fazer o download. Aí você escolhe qual dos links você quer fazer o download. Aqui dentro você vê as aulas que eu sumo para o YouTube, você vê resultados de alunos aqui, ó, como o Nathan, o Gilson. Hoje eu não abri ainda o celular, mas deve ter muito recado de aluno. Aqui o Erisvaldo também, ó, batendo meta, olha a coisa linda. Aqui o Carlessandro, ó, 5x1. Aqui você vê o Anderson também, obrigado por tudo, professor. Que isso, Anderson? Isso faz parte da sua dedicação. Aqui é o Guilherme também, ó, fazendo suas entradas, explicando o porquê. Aqui você vê o Washington também, batendo meta. E assim por diante. Então, entra, acompanhe os alunos, veja os resultados que os alunos estão tendo. Aqui, além de baixar o seu e-book. Você também pode me seguir aqui, ó, no canal do Instagram. Você pode ver que já tem vários recados aqui no Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem o link de acesso ao treinamento. Aqui você pode ver resultados de alunos. E lembrando que ainda está com 60% de desconto. Você pode acessar o treinamento a qualquer hora do dia e da noite. Feito a aquisição, você recebe um e-mail, faz sua senha, já começa a estudar e tem o suporte diretamente comigo, tá bom? Bom, esses são os recadinhos que eu poderia dar em relação a isso. A você baixar o e-book, onde eu trago, por exemplo, esse padrão de vela, que você pode fazer a entrada olhando e entendendo o que está acontecendo no gráfico através ali daquele momento de entrada, né? Um filtro de entrada para que você entenda a ação do preço na região. Então, o padrão de vela é um filtro de entrada na ação do preço na região. Assim você consegue entender se realmente, se o gráfico te mostra que ele está vendido e que você pode continuar vendendo, ele tem que te mostrar um filtro e o padrão de vela é justamente esse filtro, tá bom? Vamos para um outro ativo, então? A UDCAD, né? Vamos para um outro ativo aqui, ó. Depois do UDCAD tem o EURUSD. Vamos ver o EURUSD, o que ele está nos mostrando aqui, ó. EURUSD, deixa eu ver. Ó, uma região interessante aqui, o EURUSD, ó. Ele tem uma região aqui, deixa eu ver se ele tem outra região abaixo. região interessante, o EURUSD fazendo aqui uma movimentação. Ele tem este movimento, ele tem este movimento de pavio deste candle. Há uma expectativa de movimentação, mas também há uma força de movimentação ali. Acredito na continuidade do movimento ali, de alta, onde esse movimento veio fazer aquele movimento que eu explico para vocês todos os dias, né? Ele faz o 1, 2, 3 ali e faz a sua movimentação. Então, vamos aguardar. Este movimento que ele está fazendo aqui, é o mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Preço chega em resistência, faz 1, 2, 3 e reverte. Preço chega em suporte, faz 1, 2, 3 e reverte. Pessoal, tudo isso são padrões de entrada, são filtros de entrada. Assim como eu fiz aqui, ó, naquele filtro de entrada, aqui é a mesma coisa. O que você precisa entender quando você está operando? O preço, ele tem uma ação na região, compreendeu? O preço ativo, ele vai chegar numa região. Aqui, no caso, uma região de demanda ou uma região de suporte, como queira. Tá lá, ó, fechou. Olha lá, vamos lá, ó, vamos para você entender melhor. Aqui, ó, é uma região de demanda, não é? Cansei já de explicar isso para vocês. Então, aqui é uma região de demanda. Traço algumas linhas para você entender. Tem a máxima da região, tem outro ponto de região. Ou seja, eu sei que o gráfico está comprado nesse exato momento. Por quê? É uma região de demanda. O preço está barato, eu vou comprar. A partir do momento que ele faz um candle como esse, ele me mostra que tem compradores na região. Após o movimento de correção deste candle, em uma das regiões da demanda, ou início da região da demanda, eu pronto, eu posso fazer aquela movimentação de compra natural do gráfico. Ele faz isso em todos os momentos do gráfico, assim como ele fez aqui, ó, nessa região de resistência também. Então, não é só em região de compra. Isso aqui é um padrão de vela como filtro de entrada. É o famoso 1, 2, 3, que eu falo para o pessoal todas as vezes, todos os dias é igual. Ele vai fazer essa movimentação em uma região de oferta, uma região de demanda, ou como queira, uma região de suporte, uma região de oferta, para continuar a sua movimentação. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma entrada, pessoal, eu utilizo o padrão de vela. Não tem como eu não utilizar um padrão de vela no mercado que eu trabalho micro-regiões, né, o scalping em ações curtas, em movimentos curtos. Então, eu preciso ver a ação do preço na região. É claro, eu vou ver a ação do preço ligado a toda uma causa de movimento. Quando o preço chega nessas regiões, por exemplo, agora, euro SD de novo, o preço está chegando aqui, nesta região. O que eu vejo neste preço? Eu vejo que o preço está esticado, ele pode estar fazendo uma exaustão de movimento ali. Vou tentar vender aqui nessa região. Explodiu, explodiu ainda, explodiu com gap. E por que eu fiz uma venda ali naquela região? Quando eu traço aqui, por exemplo, um canal, olha o que eu vejo. Ele está trabalhando onde? Olha, na máxima, praticamente, de uma região. Eu faço uma venda, a venda era para entrar no fechamento, ela não fecha, a venda fica abaixo da região. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um candle que venha buscar pelo menos essa região aqui, de 50%, que é a minha expectativa. Eu vou até traçar uma linha mais forte aqui, amarela, que ele venha buscar aquela região. Então, é de suma importância você entender o que o preço está fazendo no gráfico. Ah, Cadu, como é que eu vou entender o que o preço está fazendo no gráfico? Com a ação do preço na região, conhecido também por price action. Então, você vai entender essa ação. Está lá, fechou, maravilhosamente bem. Qual foi o motivo da entrada aqui? Pessoal, ontem mesmo, teve um aluno, o Daniel, se não falo a minha memória, você perguntou para mim sobre mitigação, né, Daniel? E eu falei para você, quando a gente tem a expectativa de uma movimentação do gráfico, porém, ele perde força na região e ele não tem força de continuidade, então, ele mitiga em 50% do movimento. Isso aqui é uma mitigação, viu, Daniel? É um termo técnico utilizado, né? Às vezes eu não utilizo aqui no canal, porque às vezes fica chato. Às vezes eu trago termos muito técnicos e a maioria não tem conhecimento, a maioria do YouTube não tem conhecimento. Quem está no treinamento e vai se aprofundando, vai acompanhando, vai entendendo. Aqui, por exemplo, muitas pessoas fizeram o quê? Depois de um candle como esse. Ah, preço saiu de região de demanda ou região de suporte, vai buscar resistência, então eu vou comprar. É, mas aqui é uma região de mitigação. É uma região onde o gráfico está trabalhando aqui, ó, 50% do movimento, quiçá 61.8. Não tem um ponto ali na região, a não ser este fundo. E qual é o topo mais próximo? Lá em região de 100%. Eu estou mostrando aqui para ficar mais fácil os canais para você entender. Então, qual que é a ação do preço aqui nessa região? É o movimento onde ele vai ganhar força para continuar o movimento, para depois fazer a sua subida no trade. Ou ele vem até a máxima da região para ganhar força e fazer o movimento de alta. E não sair rompendo tudo. Ó, o que ele fez, ó, ele veio buscar a região de 50% para continuar o movimento. Então, essa ação do preço, você entender a ação do preço como filtro de entrada é de suma importância. Por quê? Porque vai surgir um padrão de vela ali na região. O padrão de vela surgindo ali na região, você vai entendendo, conforme você analisa o gráfico, os melhores padrões de vela para fazer a sua entrada. Entendendo este movimento no gráfico, você utiliza padrões de vela como filtro de entrada na região de suporte e resistência. A ação do preço ali na região de suporte e resistência. Por exemplo, eu entendo toda a causa da movimentação. Eu preciso de um padrão de vela. Como é que eu sei que ele vai corrigir? Vela de força de exaustão. Pronto. Está aqui o padrão. O padrão está aqui. Vela de força de exaustão. Se eu sei que eu tenho que vender, o padrão de vela aconteceu naquela região. Quando eu chego aqui em EURUSD. Como eu sei que eu vou comprar nessa região? Porque é um suporte. Eu preciso de um movimento técnico. Padrão de vela aqui, ó. Que eu chamo de 1, 2, 3. Faz a movimentação do preço. Eu vou lá e entro comprado. Simples assim. Olha os filtros de entrada. Para mim, melhores filtros de entrada. Preço chegou em uma região de resistência. Foi lá e fez um padrão de vela de 3 candles. A chamada estrela da noite. Sei lá como você queira chamar. Mas é um padrão de vela muito conhecido. O que eu entendo? Que pode ter continuidade de movimento nessa região. Para que ele venha buscar uma próxima região de topo ou de fundo. Para eu fazer a minha venda. Eu vou lá e faço a minha venda na região. Conseguiu entender? Então o filtro de entrada, pessoal. É a ação do preço na região de entrada. A ação do preço na região de entrada. Então, como que eu posso resumir um filtro de entrada? O filtro de entrada. Ele está ligado à ação do preço. Conseguiu entender? Ele está ligado à ação do preço. Por quê? Porque no gráfico nós vemos dois movimentos. Nós vemos a causa do movimento do preço. E nós vemos o quê? A ação do preço. Que é a lógica do preço. O que a maioria das pessoas ficam preocupadas? A maioria das pessoas estão olhando só isso aqui. Só a lógica do preço. Só olha a lógica do preço. Mas eu tenho que olhar o quê também? A causa do movimento do preço. Eu falo isso para vocês, eu acho que quase todos os dias. Então, todas as vezes que eu vou utilizar um filtro de entrada, ela está ligada, ela está ligada à ação do preço. Então, o filtro de entrada que eu vou utilizar é um padrão de vela. Ele está ligado à lógica do preço. Mas a lógica do preço está ligada a quê? A causa do movimento. Então, não adianta você querer aplicar um filtro de entrada, querer aplicar um padrão de vela, sem entender a causa do movimento do preço. Você entendeu? Eu escrevi aqui a ação do preto. É a ação do preço, viu pessoal? Eu escrevi errado aqui. É a ação do... Perdão aqui. Do preço. É a ação do preço, tá? Eu escrevi errado aqui. Antes que alguém me cornete, que eu escrevi totalmente errado aqui. É a ação do preço, tá bom? Então, essa ação do preço, ela está ligada à região de movimento do preço. Então, é um ciclo de acontecimentos. Por exemplo, aqui no gráfico. Quando eu vejo essa região, por que eu entro com este filtro de entrada dentro deste movimento de padrão? Por que eu vejo o gráfico chegando a uma região de resistência? Tenho a convicção e a contagem da tendência, sabendo que ela está chegando ao final, sendo que existe um padrão de vela acontecendo na região. Opa, não era isso que eu queria. Isso aqui, ó. Tem um padrão de vela acontecendo na região. Sei até onde essa vela pode caminhar. E aí eu faço minha entrada. Ou seja, não é simplesmente a ação do preço, o filtro de entrada. A ação do preço, ou o filtro de entrada aqui, o movimento está ligado a toda uma movimentação da tendência. Ou seja, é uma causa, é uma causa que liga ao efeito. Então, aqui neste gráfico, se eu for fazer uma entrada ali, nessa região de venda, este padrão de vela tem que estar ligado à causa do movimento. Por isso que padrão de vela, tem muita gente que fala assim, por exemplo, aqui, ó. Pode chegar alguém do canal do YouTube e falar assim, ah, eu apliquei esse padrão de vela aqui, ó, é um martelo de baixa, e o preço não continuou para baixo, o preço subiu. É óbvio, por quê? Para que haja uma movimentação na tendência, principalmente contrário ao movimento mais forte do gráfico, você tem que entender como é que essa tendência está trabalhando. Essa tendência está na ignição, está no final. Como é que está a movimentação do preço? O preço já chegou ao seu destino final? Como é que está o volume, o fluxo do mercado naquela região? Então, você vai ter que entender toda uma causa do movimento do preço, para entender a ação do preço na região, que se resume à lógica daquilo que ele está fazendo. Por isso que eu falo, lógica e razão na sua entrada. Por isso que você utiliza um padrão de vela, para ter lógica e razão na sua entrada. Como eu fiz aqui em EURUSD. Você se lembra muito bem, que eu falei assim, olha, o movimento está fazendo aquele movimento 1, 2, 3, de ignição de início de tendência. Assim como ele já tinha feito aqui, 1, 2, 3 e movimentação de tendência. É só aguardar o preço fazer o movimento. Ou seja, eu vi um filtro de entrada dentro de um movimento do preço maior. Há uma causa, há um motivo para ele se movimentar. E isso, pessoal, a gente vai vendo detalhe a detalhe no treinamento. Aqui eu estou falando como dica, com forma superficial. Mas no treinamento a gente vê tudo isso a fundo. Assim como este candle aqui. Por que este candle gigante, eu não fiz uma compra continuando o movimento? Porque se você analisar o gráfico, você começa a traçar regiões de 100% e 50%. Inclusive, eu marquei para você no exato momento, isso aqui foi uma mitigação. Aconteceu uma mitigação ali. É um candle de força de exaustão de movimento. E ele mitigou. Ele não teve força de continuidade de rompimento. Então, eu entendo uma coisa. Vai trabalhar o preço no gráfico? Não fique olhando só no preço. Ah, o preço está trabalhando aqui. O que eu devo fazer? Primeira coisa, entenda a causa do movimento. Olhe, espelhe o gráfico. Olhe o passado. Qual é a informação que ele te passa? Ah, Cadu, eu não sei ver isso aí não. Eu não consigo entender o contexto do gráfico que você fala. Então, meu amigo, minha amiga, tem que estudar. Tem que sentar o bumbum na cadeira. Tem que entender o movimento do preço. Tem que entender por que o preço faz esses movimentos. Por que o efeito do preço é de vender ou é de comprar na região. Por que este candle, ao invés de continuar um movimento de alta, depois de um candle gigante como esse, por que ele corrigiu? Por que ele fez este efeito aqui? Porque existe uma causa maior para que haja um efeito. Então, você tem que aprender a aplicar um filtro de entrada em regiões de suporte à existência, analisando a ação do preço. É assim que você vai conseguir encaixar um padrão de vela perfeito na sua entrada. Inclusive, pessoal, aquele e-book que eu deixo para download, que eu falei ali no início, ele tem todos esses padrões que eu acabei de falar. Entendeu? Ou seja, você tem que entender esse contexto gráfico, entender a dinâmica do preço. Não é só simplesmente abrir o gráfico, sair apertando o botão. São questões técnicas. Por isso que tem muita gente frustrada no mercado. O pessoal acha que abre o computador, sai apertando o botão, e pronto, eu sou trader, eu sei operar, eu faço milhões. O pessoal tem umas coisas na cabeça, não tem um entendimento técnico, nunca leu um livro técnico sobre o assunto, não tem conhecimento de termos técnicos, não sabe o porquê das movimentações técnicas. Então, a melhor coisa não é sair apertando o botão, né? A melhor coisa é aprender de forma coerente, com lógica e razão como é que funciona o gráfico. Tá bom, pessoal? Inclusive, hoje é domingo, né? Não quero me estender, fazendo um 3 a 0 aqui, bonito, tranquilo. Hoje nós falamos um pouco sobre a ação do preço. Então, a nossa hashtag hoje é ação do preço. Foi deixar um comentário no final do vídeo? Deixa o comentário, escreve lá, ação do preço. Eu vou saber que você analisou comigo o gráfico até o final da aula. Ah, Cadu, eu não sei o que escrever. Só escreve ação do preço lá no comentário, isso ajuda muito o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Cadu, eu quero aprender. Eu quero realmente saber como funciona isso. Eu quero ter um acompanhamento de tira dúvidas. Eu quero alguém que me ajude a entender os meus erros por mérito eu crescer nesse mercado. O treinamento está aí para isso. É justamente no treinamento onde eu tenho acompanhamento de todos os seus estudos. acompanho você conforme as dúvidas você tem e eu vou te ajudar nessa caminhada. Por isso que existe treinamento fechado onde você tem acesso diretamente ao Cadu tendo suporte diretamente ao Cadu e você tem o passo a passo de como aprender a analisar o gráfico. Desde a causa do movimento até a ação do preço. Vendo por todas as questões técnicas, todos os assuntos técnicos, desde a teoria prática, desde uma pessoa do básico ao avançado para que você realmente aprenda e não dependa. Eu tenho uma aluna, Gisele, que ela sempre fala quem aprende não depende. A Gisele aprendeu e hoje ela nem depende do Cadu. Geralmente ela manda alguns resultados, né, Gisele? Para mim, às vezes ela faz os comentários, mas ela sempre fala quem aprende não depende. Hoje ela sabe analisar, hoje ela sabe operar, e quem aprende não depende. Esse é o meu intuito, te ensinar para que você não dependa de ninguém, para que você sente o bubom na cadeira, estude, aprende, vai lá e faz os seus resultados por mérito. Tá bom, pessoal? Que você tenha uma excelente semana, hoje é domingo, né, primeiro dia da semana, estamos aí findando quase mais um ano, né, estamos já chegando no meio, quase, do último mês do ano, mas dá tempo de você aprender, dá tempo de você começar um novo ano, voando em seus conhecimentos, basta você querer, o Cadu vai estar aqui para te ajudar, para te auxiliar e te orientar, tá bom? Fica com Deus, eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade, até amanhã. Fui. Fui.